Será que é possível financiar um imóvel rural? Bom, em linhas gerais não é possível esse tipo de financiamento, porque ele não é uma modalidade disponível no que a gente chama nas prateleiras dos bancos, ou seja, se você for numa agência bancária, não vai encontrar esse crédito lá disponível. No entanto, ele até pode existir ou em modalidades de crédito muito específicas, como o agrícola, ou então em alguns grandes bancos para linhas muito segmentadas de clientes, que não é a realidade do varejo. Então, em geral, os bancos vão financiar somente imóveis em zona urbana, imóveis urbanos, ou seja, que pagam o IPTU. Mas o que pode acontecer é que em algumas cidades, principalmente no interior, algumas áreas que antes, até bem pouco tempo atrás, eram zonas rurais, passam agora a ser zona urbana. Então é possível que você, querendo comprar uma chácara perto da cidade, por exemplo, descubra que esse imóvel é urbano e aí sim ele vai aceitar financiamento. Portanto, se você está pensando em comprar uma fazenda, a má notícia é que não vai ter linha de crédito disponível facilmente. Agora, se for uma chácara perto da cidade, vale procurar a prefeitura, descobrir se esse imóvel já é urbano e aí sim você consegue financiar. Obrigado. 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 Obrigado.